Neste domingo, a história de Harry. Deseja alguma coisa? Eu quero saber quanto custa isso. Oh, não! Um animal diferente, com talento para armar grandes confusões. Se aquela ave sobrevoar minha casa outra vez, vai levar chumbo grosso. A coruja que não dava certo. Disneylândia. Neste domingo, depois dos Dundercats. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. Vá depressa ao que interessa. Pudim de leite Danone. Pudim de leite Danone. Gostinho de quero mais. Mais. Esta informação interessa a todos. Começa segunda-feira, quinzena da economia no supermercado dos tecidos de Itajubai, Santa Rita do Sapucaí. Toalhas de jogos de cama Santista, preços de custo e até abaixo do custo. Prinze e gabardinha, preços ao alcance de todos. É a quinzena da economia no supermercado dos tecidos. Nova era, novas esperanças, novo material. Eis o novo curso que o CCAA acaba de criar. Video English. Tratamento diferenciado para adolescentes, crianças e adultos. Você estuda em situações próprias para a sua idade, em ritmo normal ou intensivo. Venha. Cada vez fica mais fácil aprender inglês no CCAA. Matrículas abertas em sua cidade. Matricule-se já. Promoção sensacional na drogaria americana. Ofertas de verão. Economia é isso. VitaSai 7.699. Microlar 3.099. Tudo mais barato mesmo na drogaria americana. Neste sábado, no Cassino do Chacrinha, a festa do disco de ouro com os melhores do mês de janeiro. Ivan Lins, Baby Consuelo, Pepeu Gomes, Giliard, Cazuza, Mando, Marcelo, RPM, a turma do Balão Mágico. E ainda, Carlinhos de Pelares, Quinzinho do Império e originais do samba. Cassino do Chacrinha. Neste sábado, 15 para as 4 da tarde. O que pinta de quente, pinta na tela da gente. O que pinta de quente, pinta na tela da gente.